Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa máscara. Olha o formatinho aqui. Bonitinho, né? Bem bonitinho. Então, eu vou ensinar a fazer o molde, né? Tamanho G, que é o que eu uso. Mas já está disponível aqui abaixo o link para você imprimir o G e o M. Porque muita gente pede o M, né? Então, eu vou deixar também disponível. Tá bom? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo também. Basta clicar no link e pedir participação que eu aprovo. Agora, esse link, esse grupo é para os inscritos do meu canal, tá? Se você tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal. Mas se não tiver interesse e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Tá bom? E não esqueça de ativar as notificações. Esse sininho que fica aqui do lado. Me sigam no Instagram, tá? Sempre tem novidade por lá. Tá bom? Então, vamos começar a fazer. Um grande beijo para vocês. Gente, vocês vão precisar cortar um retângulo de 15 por 17 centímetros e meio. Aqui é a parte do nariz. Vocês vão medir. Daqui para cá. Dois centímetros e meio. E vai descer 5 centímetros. Aqui, que é a lateral, você vai marcar 4 centímetros e meio. E vamos fazer isso. Onde eu marquei 2 e meio e marquei 5, nós vamos passar um risco. Passou esse risco, vou dar duas opções. Encontro o meio. Deu 5 e meio, então é 2,75. Aí, você sobe 0,3. 0,3. E faz uma curvinha assim, olha. Que é a parte do nariz. Mas, se tem dificuldade, essa tampinha aqui é de margarina de 500 gramas. Só é colocar ela aqui, ó. E fazer isso. E riscar. Tá? Da onde eu marquei 2,5 e 4,5, eu vou também passar aqui o risco. De 2,5 pra cá, essa marcação pra cá, eu vou marcar 5 centímetros. 5 centímetros. E vou descer 2,5 centímetros. Aí, vamos fazer isso. Aonde marcou 2,5, desce com risco. E também, da onde eu marquei 4,5, vem pra cá, o outro. E aqui, só é tirar essa pontinha. Arredondar assim, ó. Tá? Agora, vamos subir aqui 5,5 centímetros. E aqui, na parte do queixo, vamos subir 4 centímetros. E aqui, também, 4 centímetros. 4, mais 4. Vamos passar um risco também aqui. Pronto. Da onde eu marquei 4 e marquei 5,5, vou fazer também um risco. Vou ligar esses pontos aqui. Aí, eu vou encontrar... O meio. O meio deu 12,4... 12,3. Então, vai ser 6,15. Aqui. Aí, eu vou subir meio centímetro. E vou só fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, pra facilitar pra vocês, olha. Eu vou pegar isso aqui, esse onde eu marquei meio centímetro, vou descer. E aqui, fazer essa marcação também. E só tira uma pontinha aqui, olha, assim. Pronto. Agora... Eu vou marcar aqui, olha... Daqui pra cá, 2 centímetros e meio. E marco. 2,5. Observe onde eu tô marcando, olha. Tá? E daqui, onde eu marquei os 5,5... Eu vou marcar um centímetro e meio. Um e meio. E só vou fazer isso aqui, olha. Passar o risco. Pronto. O molde já está pronto. Agora, só é cortar. Esse é o tamanho G. Aqui, é a dobra do tecido. Opa, tá com C. Dobra do tecido. Ó. Pronto. O molde está pronto. Gente, eu tô usando tricolinho de algodão. Eu vou fazer essa peça com três camadas, mas é opcional. Se você não quiser, faz só com as duas camadas. Que o procedimento, o passo a passo é o mesmo, ok? Então, vamos lá. Olha. Aqui tá a dobra do tecido, né? E eu posicionei o molde e risco em toda a volta. Quando cortar, eu deixo folga pra costura na parte do queixo e aqui na parte do nariz. Tá? Porque nós vamos costurar por cima do risco. Ok? Então. Cortei essa outra peça do mesmo tamanho. Tá? Que é o forro. Eu não fiz a marcação, porque a marcação eu tô fazendo na terceira peça. Tá? Quem não for fazer com a terceira, já faz a marcação aqui e aqui e costura normal. Tá? Igual eu vou fazer nessa aqui também. Então, essa eu fiz do mesmo tamanho. A terceira peça, vocês vão fazer isso. Olha. Dobra aqui nesse cantinho, é onde vai o elástico, e faz isso. Aí, você coloca a terceira peça e risca. Claro, vai ficar por baixo, né? Que vocês vão riscar aqui, que eu só tô mostrando. E risca. Tá? Risca e corta. Olha o tamanho que vai ficar. E faz também a marcação nessa parte do queixo e na parte do nariz. Ok? Aí, nós vamos fazer isso. Essa aqui, eu vou costurar nas duas partes. A parte do forro, né? Aonde vai essa camada. Eu tô com o avesso pra cima, e tô colocando aqui avesso com avesso. Mas, essa aqui é opcional, porque essa peça vai ficar por dentro. Pode colocar do avesso, do direito, essa aqui. Tá? Olha. Aí, eu coloquei assim. Vou passar uma costura aqui, gente, só pra prender essa peça nessa lateral e nessa. Depois que eu fiz essa costurinha prendendo, aí eu vou virar. Tá? E vou costurar aqui e nessa outra parte também. Ok? Gente, fiz as costuras que eu falei aqui e nessa aqui também. Tá? Agora, vamos fazer isso. Agora, vou colocar aqui direito com direito. Aqui, a parte do nariz. Tô colocando aqui, olha. Direito com direito. Coloco sempre uma costurinha pra um lado e a outra pra outro. Pra outro lado. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Aqui na parte do queixo também, a costurinha pra um lado e a outra pra outro. Olha, gente. Se eu coloquei a parte do queixo pra cá, a parte do nariz também eu coloco pra esse lado. É porque eu sou perfeccionista, tá? Com as coisas, então. Mas vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Estão acostumados a fazer. Tá bom? Então. Agora eu vou fazer isso. Olha. Bom, nós vamos costurar, pezinho de máquina. Começa por uma lateral, vem, fecha essa lateral e continua. Começa com o pezinho de máquina, termina com o pezinho de máquina, que é aqui onde nós vamos desvirar a peça. Tá? Depois que fizer isso, eu vou desvirar, passar ferro e passar aquela costurinha rente que eu sempre faço, né? Em cima e embaixo, né? Nas duas laterais. Então, vamos lá. Gente, o meu pezinho aqui dessa máquina é 0.75, é uma máquina doméstica. Então, vamos começar. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Pronto. Ficou assim. Tá? Olha, essa costurinha aqui que eu prendo a terceira camada, ela vai ficar escondida aqui. Fica bem legal. Olha como é que ficou dentro. Agora, vamos colocar o elástico. Duas peças, tô usando o número 6, 22 centímetros. A dobra dessa aqui, vocês viram que eu fiz esse detalhe, né? É pra ficar bem certinho, ó. E dobra exatamente aqui. Gente, não esqueça. Quando vocês estiverem costurando, tem que dar os piques, tá? Por dentro, né? Pra quando desvirar a peça, ela ter o formato certinho. Tá? E quando tem essas partes assim arredondadas, eu sempre falo, eu tiro o excesso, deixo meio centímetro pra costurar só de folga, né? Mas quem não quiser, pode também dar os piques. Quem quiser deixar o pezinho de máquina. Então, a abertura tá aqui. Olha, eu dobro, né? Passo direitinho. Tá? Agora, vamos colocar aqui o elástico e fazer isso. Dobrar exatamente nessa curvinha aqui, ó. Tá? Só vai virar assim, ó. Isso aqui é bem facinho. Olha como fica perfeitinho. Olha só. Aí, eu vou passar, vou fazer isso dos dois lados. Passar uma costurinha aqui prendendo e vou dar o nó que é assim, olha, o nó. Aqui. Por baixo, outro por cima, que eu sempre ensino, né? E colocar por dentro, tá? Esse nozinho fica escondido. Aí, a máscara já vai tá pronta. Tá bom? Tá bom? Quanto ficou. Deixa eu passar as medidas. Doze. Do queixo pra cá. Dezesseis. E aqui na lateral, sete. Tá? Detalhe. O molde que vocês fizeram é G. Mas eu tô... Já está aqui abaixo, no link, os moldes M e G. Tá? Eu tô disponibilizando o M também em PDF. Tá? Então, eu vou só colocar agora, pra vocês verem como ficou. Então, gente, tá aqui a máscara. Tá? Ficou muito bonitinha. Encaixa muito bem, ó. Tá? Então, deixe o comentário de vocês. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. E se cuidem. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.